De novo, eu vou fazer um pedido aqui, e é um pedido como vereador, como representante da população de Curitiba, de que a Secretária de Saúde, Márcio Solac, compareça essa semana a uma sessão plenária e responda aos questionamentos dos vereadores. Esta é a terceira ou quarta vez que eu solicito, porque estamos há um mês praticamente numa bandeira vermelha, seja por decreto inicial do Governo do Estado, e há três semanas por decisão da Prefeitura Municipal de Curitiba. Não creio que não possa ser aberto pela Secretária de Saúde, Márcio Solac, um espaço de qualidade, com tempo grande, para que converse com os senhores e com as senhoras vereadores aqui da cidade. Não é possível. Nós tivemos uma presença da Secretária Márcio Solac, a esta Câmara Municipal, numa reunião da Comissão de Saúde, onde o tempo foi escasso e não foi permitido réplica aos vereadores, as perguntas foram feitas e elas não foram respondidas, e nós estamos e continuamos um espaço de incerteza, porque a cidade não fala conosco. Por melhor que tenha sido, ou mais esclarecedora que seja uma entrevista do prefeito ou da secretária ou de quem quer que seja um veículo de comunicação, e aqui fala um jornalista, isso não serve ou não basta. É preciso que haja uma conversa direta com os vereadores que representam a população da cidade. Nós aqui somos, graças ao pluralismo político, fundamento do Estado brasileiro, a representação que temos da nossa cidade, independentemente de partido ou de posição ideológica. Eu aqui concordo com muitos e discordo de outros do ponto de vista ideológico. Mas não é possível que não haja um consenso de todos nós de que a Secretária de Saúde tem de vir essa semana conversar conosco. Tem de responder as minhas perguntas e de outros vereadores independentes, tem de vir de responder as perguntas dos vereadores que são da base do governo, que também tem as suas questões, e responder as perguntas da oposição, que tem tamanha e igual legitimidade a fazer os questionamentos que devem ser feitos. Não é possível que nós entremos, gente, nós estamos na quarta semana de lockdown, sem que tenha havido uma conversa efetiva do governo municipal com esta Câmara. Já desisti de pedir ao prefeito que venha. Já entendi que não vem. Se comprometeu a vir e não veio. Parei de chamar. Então venha a secretária. Mas alguém da Prefeitura tem de se manifestar. E não acho honesto que se repasse isso às costas do vereador Pierre Petruziello, que é líder do governo, porque ele lidera o governo nessa casa, mas ele não é poder executivo. Quem tem que falar aqui conosco é o governo municipal. Então venha a ver 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 o governo municipal. Obrigado.